Ah, mas se um dia eu chegar muito estranho Deixa essa água no corpo molhar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Cara, cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar Muitos anos Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Ah, cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Porque ninguém vai dormir Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Cuida bem de mim Porque ninguém vai dormir Por que ninguém vai dormir? Nossos sonhos Porque ninguém vai dormir Ah